Seguimos aqui com Rafael Claus, árbitro está aqui conosco já já, seguimos batendo um papo com ele. Se o seu time contrata um atleta novo, é bom? Ainda mais se ele for craque de bola. Agora imagine se ao invés de fazer gols, ele resolve fazer sucesso na balada. Aí você vê que é bom, é ou não é? Mas não é Infinity. Com o Infinity da TIM as vantagens nunca acabam. Com ele você pode receber grátis notícias diárias do seu time do coração direto no seu TIM. E sem pagar nada a mais por isso. Se você é Infinity, ative grátis o Infinity Torcedor ligando o asterisco 222. Se você ainda não é, compre já o seu TIM chip do seu time e aproveite. E tem mais, com o Infinity você faz chamada de duração ilimitada para qualquer TIM do Brasil por apenas 0,25 centavos. Você liga para os amigos, fala sobre os jogos, os gols, os títulos do seu time sem se preocupar com o tempo da chamada. Mas ó, fique esperto. Tem operadora por aí falando que é baratinha. Mas tem recarga obrigatória, cadastro e taxa de adesão. Com o Infinity é diferente, é só alegria. Só o Infinity é Infinity de verdade. TIM, você sem fronteiras. Kleber Alívio Depois de correr o risco de ficar de fora por até 12 partidas, o xerifão da ponte, Kleber, foi absolvido ontem à noite pelo TJD. O zagueiro Ponte Pretano foi citado no artigo 254 do Código de Justiça Desportiva por esse lance com o Rony, na derrota para o Palmeiras por 2x1. Mas o departamento jurídico da Macaca conseguiu reverter a situação e o jogador foi enquadrado no artigo 250, onde pegou apenas um jogo de suspensão, cumprido já contra o Mirasol. Um reforço muito bem-vindo pelo técnico Guto Ferreira, uma vez que entra em campo contra o Bragantino já com a cabeça na próxima fase do Paulistão. O capitante entra zerado na fase final, que bom que aconteceu, sem menosprezo a próxima partida, que nós precisamos muito dela também para atingir nossos objetivos, mas na hora de pesar, de botar na balança qual partida é mais importante, com certeza a partida do Mata é mais importante. Um deles é Chiquinho. O atacante atuou de meia contra o Mirasol e deu trabalho. Uma atuação que tirou a ansiedade para fazer os primeiros gols com a camisa da Macaca. Se o cara pensa só nele, ele não se dispõe a fazer o melhor pelo grupo. Ele quer jogar na dele, ele quer brigar pela dele. E nesses momentos, fazer o que o Chiquinho fez é espírito de grupo. Um dos melhores jogos, fiz dois gols e estou muito feliz por desencantar. É uma ansiedade que eu tinha comigo mesmo de cobrança por não ter feito nenhum gol, mas continuava jogando bem, mas não fazia gol. Hoje eu tive essa oportunidade. Bom, Breno, você prometeu falar a respeito de dinheiro, é isso? De Fer, Parame e Carvão? Exatamente. Ontem foi aprovado o balanço da Ponte Preta, em reunião do Conselho, aumentou o investimento da Ponte Preta, mas aumentou a receita também. Aliás, a cota de televisão da Ponte Preta o ano passado foi de 18 milhões de reais. Esse ano, a Rede Globo, que é a detentora dos campeonatos, ela que manda no dinheiro dos clubes também, ela que envia o dinheiro para os clubes, ela assinou com a possibilidade de 22 milhões para a Ponte Preta. Eu tenho informação não confirmada oficialmente pela diretoria da Ponte Preta, mas vamos até questionar o Márcio De La Volpe, de que ele já assinou o contrato com a Rede Globo e foi mais de 22 milhões que ele conseguiu. Ele queria 28 milhões de reais para a Ponte Preta, mas teve um pouco menos. Então, deve estar em torno de 24, 25 milhões de reais as cotas para esse ano, que a Ponte ainda não antecipou nada. Muito bom o trabalho do Márcio De La Volpe. Eu, quando o dirigente faz um grande trabalho, eu faço questão de ressaltar, aliás, não só o dirigente, qualquer profissional, que eu tenha a possibilidade de ressaltar o trabalho, ressalto mesmo, sem pudor, mas não passo a mão na cabeça de incompetentes. E incompetente não pode ter relevo no seu trabalho, porque é um trabalho fracassado. No caso do Márcio De La Volpe, vem fazendo uma grande gestão. O Márcio De La Volpe é o Fernando Carvalho do Internacional. Vem fazendo uma gestão excepcional, trabalhando em várias frentes. Ontem estive na Câmara Municipal de Campinas, debate sobre uma propositura do vereador Gustavo Peta para dar a gratuidade para garotos e garotas, meninos e meninas até 12 anos. O Márcio De La Volpe foi convidado e estava lá. Aliás, os dois presidentes foram convidados, o da Ponte Preta e o do Guarani. O Márcio De La Volpe compareceu. O Álvaro Negrão não compareceu e nem mandou a representante. E fiquei sabendo lá que o Márcio já encaminhou para a Prefeitura Municipal de Campinas está requisitando duas praças esportivas. A Praça do São Bernardo, para que a ponte possa fazer treinamento lá. E a ponte será a responsável pela manutenção. E uma outra praça que fica no Satélite Iris, em Campinas. A ponte também vai fazer a manutenção dessa praça e usará para fazer lá o treinamento, inclusive de categorias de base. Então é assim que a coisa acontece. Hoje tem uma reunião na Prefeitura com o prefeito Jonas Donizete, com o Sérgio Carneiro e o Márcio De La Volpe, e amanhã com o Álvaro Negrão, para tratar a respeito das arenas, dos mobiliários, para poder resolver a situação financeira. Agora, sem dúvida, é muito boa essa questão aí do Kleber, que poderá jogar a última partida do campeonato na fase de classificação. O Kleber poderá jogar, mas eu acabei de receber a informação, saiu o diagnóstico do Ferron, né? O Ferron saiu no intervalo, antes do intervalo do jogo, no primeiro tempo, machucado, lesão de grau 2 no posterior da coxa. Está afastado dos gramados por três semanas, perde o jogo contra o Bragantino, já estava suspenso, vai perder as quartas de final também, e muito provavelmente, se a ponte chegar nas semifinais, é difícil esse tempo que ele vai ficar fora da recuperação física, só voltando se a ponte chegar à final, né? Quem joga? Diego Sacomã, muito provavelmente. Com relação ao Kleber, é importantíssimo, né? Por ser o capitão, por ser o líder da equipe da Ponte Preta, e tem que ressaltar também o planejamento da Ponte Preta, e dizer que a queima de cartões foi importantíssima no último jogo da Ponte Preta, para limpar todos os jogadores, e entrar aí numa reta final do campeonato paulista, o técnico Guto Ferreira tendo todos os jogadores à sua disposição. É, o único perigo, né, é se a ponte precisar do resultado desse jogo. O empate já é suficiente, mas se a ponte perder, por exemplo, para o 1x0, para o Bragantino, e o Palmeiras ganhar por dois gols, de diferença do Ituano, a ponte perde a quarta vaga de 1x4, né, no campeonato paulista, o que seria terrível, porque daí o jogo das quartas de final tem que ser fora de casa. Olha, vamos destacar aqui um jogador que vem fazendo muito sucesso, aliás, falamos deste jogador, e até foi um bugrino que trouxe a informação, num destes programas externos da Rádio Bandeirantes, e até ele estava indicando para o Guarani, o Guarani não deu a menor pelota, e o Romão está fazendo um grande sucesso no Capivariano. Um, dois, três, e não para. Esse é o histórico do atacante Romão do Capivariano, que já marcou 16 gols na Série A2 do Paulista, e se isolou na artilharia da competição. O destino do matador, de apenas 23 anos, pode ser o Santos de Neymar. Segundo o gerente de futebol do Leão, Evandro Souza, o time da Vila Belmiro já fez algumas sondagens ao atacante. O clube da Baixada Santista nega, mas que Romão chama atenção, isso chama. De acordo com os dirigentes do Capivariano, Palmeiras e Portuguesa também se interessaram no atacante. O Edmilson estava conosco, né, Edmilson, no programa em que a pessoa foi lá e indicou o Romão para o Guarani. A gente falava da falta de atacantes da equipe do Guarani. E quando foi isso? Foi no finalzinho do ano passado. Foi no final do ano passado. Nós estávamos no programa de externo da Rádio Bandeirantes, e um torcedor do Guarani, que tem uma ligação com a cidade de Capivari, acabou indicando esse jogador, que está defendendo já a equipe do Capivariano há duas ou três temporadas, é um atilheiro nato, e está provado aí que ele tem qualidade realmente sendo o atilheiro da Série 2 do Paulista. Olha, o Rafael Claus está aqui conosco. Alguns lances ocorrem dentro do jogo. Aliás, uma opinião minha, eu acho que é uma covardia o que fazem, o que nós fazemos, nós, quando eu digo nós, que trabalhamos na imprensa com o árbitro, porque realmente é impossível o árbitro ver tudo aquilo que acontece dentro do campo, tendo contra ele as câmeras de televisão. Então, dá uma olhada neste lance aqui, né, que é o lance em que o Ferrugem foi atingido por trás no jogo contra a equipe do São Caetano. Ô, Claus, dá a sua opinião aí, porque o árbitro viu que o negócio foi feio pra caramba lá, e não deu cartão amarelo. Você não acha que deveria expulsar o jogador do São Caetano, o Danielzinho? Olha, Batista, a gente até conversou muito no meio com relação a esse tipo de lance. Visivelmente, o carrinho, ele não é tão forte assim. Olha, exato. Esse foi contra o Guarani. Na minha opinião, esse contra o Guarani foi mais forte do que o dele no Ferrugem. Porém, o fato de ter fraturado a perna do Ferrugem ali é um agravante, né? É verdade. Ele poderia ter tomado uma atitude diferente da que tomou. Um rápido intervalo, voltamos já já. Uma da tarde tem Neto Locke aqui na Tela da Band.